E aí meus queridos amigos, voltamos com o Ark, vamos dar continuidade aqui a nossa caçada Pokémon aqui, temos que pegar todos, vamos lá, sem mais delongas aqui, vamos tentar ser mais ágeis aqui, porque ainda tem que achar o tiozão aí, o dinossaurinho, eu acho que ele tá pra lá, vou pegar só esse daqui mesmo e é nóis, vamos lá. Ele deve tá ali mais pra aquele, pro Obelisco Verde, provavelmente, cara, a gente vai tentar achar um Baryonyx, e já vamos aí sem enrolação, já vamos pegar aqui ó, já nessa. Até agora eu tenho um de cada um, né, tirando o Raptor e o Dilophosaurus, que eu ganhei aí também um outro aí, quando a gente tava jogando online aí, me cederam um, até agora eu tenho dois, ha! Ah, então, aí faltam mais alguns ainda pra gente completar todos esses daí, pra gente poder passar por um outro, caso queiram, passar por um outro mapa, enfim, aí a gente pode tá vendo aí, caso vocês queiram. Vamos lá! Lembrando pra você também que é novo no canal, tá assistindo pela primeira vez do vídeo, já deixa o like no vídeo, beleza? Compartilha com seus amigos aí, coloca nos comentários o que você tá achando do vídeo, ideias, novidades, enfim, tudo que você quiser, só deixar nos comentários aí e aciona o sininho de notificações, beleza? Vamos lá! Vídeos anteriores a esses daqui, tão aí no canal, é só dar uma olhadinha. Playlist aí, tá nóis aí, tamo juntão, é isso aí. Eu acho que ele tá mais pra lá, normalmente o Baryonyx, pelo que percebi, ele fica mais próximo da água, né? Porque ele gosta de comer peixe, então... Você vai encontrar sempre o Baryonyx mais próximo de rio, corre, enfim... Então, mais ali pra frente desse obelisco verde, eu sei que tem um riozinho lá, e parece que perto desses verdes, assim, tem mais desses dinos mais selvagens, enfim, esses mais fortes aí, eu acho. Porque eu já vi um monte, por exemplo, de espino perto do obelisco verde, um monte. Incrível. Eu tenho um, eu peguei aqui no... Aqui, né, é, como que é? No pântano, eu consegui pegar ele no pântano. Quem sabe, mais pra frente a gente faz umas duplinhas aí, uns casas, e asia, eita, leuco, mano. Não dá, assim não dá. Assim fica difícil. Bom, vamos lá. Só voando aqui com o Argentavis. Até que o Stamina até que é razoável, até. Eu tenho um outro Argentavis que está com uma Stamina bem maior que a dele, só que como eu vou pegar um Dino novo, sabe? Não é... Eu acho bom pegar um Argentavis um pouco mais forte. Esse daqui tem mais vida, tá? Além da Stamina e ataque também, então é melhor dele. Por enquanto. O outro, eu quero usar mais o outro, porque o outro é mais bonitão. Mas, vamos lá. Estamos chegando já aqui. Eu já até fiz a Sela já do Baryonyx, porque normalmente, eu não sei, eu tenho a maneira de pegar o Dino e voltar com ele. Tipo, sem Sela, sem nada. Eu vou tentando trazer ele. Isso é ruim às vezes, dependendo do nível que eu pego o bicho, se ele é difícil de achar, enfim. É ruim, cara, porque é mais fácil dele morrer, enfim, eu não consigo morrer direito. Eu queria até mudar algumas multiplações do jogo aqui, mano. Só tem um Dino muito fácil, eu acho. Dino com um nível muito baixo. Isso dá, complica um pouco, né? Eu espero não ter perdido o que eu queria. Acho que eu não perdi. Acho que é pra lá, né? O rio que eu quero. Se não for lá, a gente procura em outro lugar, mas eu acho que é aqui, ó. Não, não é aqui, não. Não é que eu me perdi? Tá falando, tá falando, 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 acabei me perdendo. Não é aqui, não. Será que é aqui? Tem um Baryonyx ali, ó. Mas eu acho que não é aqui também, não. Não é aquele Baryonyx que eu peguei, é um outro. São dois Baryonyx? São dois Baryonyx. Por volta de um tem dois. Esses bichinhos aqui que estão do meu lado é que eu não gosto. Tá vendo ali, ó? Tem dois. Perto de rio, assim, mano, tem muito Baryonyx. Dá pra ficar aqui em cima ainda? Vou tentar chamar a atenção dele só, assim, ó. Cadê ele? Cadê? 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 Isso vem Isso vem cá Me maia Tá lá ainda Sai Deixa eu fazer isso logo Não deixa ele aí sofrendo um pouco Cara Isso me atrapalha demais Isso garotinho Desce Fica tranquilo aí embaixo Não sei porque que fica Isso Isso Fica assim Agora pode parar até de me seguir Não precisa de me seguir não Fica tranquilo aí Você tá em que nível? Nível 19 Não sei se eu ponho agora Não sei se vai dar vantagem Vamos esperar ele perder bastante Coisa Aí a gente já joga E a gente já vê se dá resultado Bom galera Pegamos aqui Abatemos o Barionic Vocês viram que foi fácil Nível 19 Esses dardos daqui São bem mais fortes mesmo Recebi dica aí Falaram que esses daqui Eram bem melhores E são mesmo Esse daqui eu uso mais Pra chamar atenção Então eu guardo pouco Entendeu? Só pra gente não perder os Os principais mesmo Então só pra chamar atenção Aí eu dou os tirinhos Será que a gente tá muito longe? É mais ou menos É um pouquinho longe de casa Bem pouco Não muito Mas Preciso de madeira Mais o que? Silex 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 Não tem acento Mano Eu acho que é Silex Mano Eu acho que eu não vou sair daqui não Se o que tem pra lá Melhor ficar aqui Eu ainda vou pegar um desse Cara Eu gosto desse dinossauro aqui Mano Estegossauro Eu gosto dele Jurassic Park Quem gosta aí de Dinossauros mesmo Filmes Enfim Curto muito esse dino Não sei por que Dele Brontossauro Estegossauro Eu gosto Vamos garotão Dá pra comer já? Não Ainda não Lembrando Ele come carne de peixe Peixe Não vai colocar carne Normal pra ele Porque não vai adiantar Caraca Eu gastei muito dardo Eu tinha 20 Com 6 Sério mesmo Que eu gastei tudo isso? Nossa Nem percebi Eu já pego Narco Berry Também Caso precise Entendeu Então já estou bem preparado Não é não tio Você tem quanto? Você não pegou comida nenhuma Vou pegar carne pra você Mas depois a gente pega A gente vai pegar o Baryonyx Aí a gente tenta pegar um pouco Só que demora Né tio Oh meu Deus do céu Pra ele ficar com fome Tá demorando 792 de vida Dano de combate 110 110 Você tá zoando Não vai ver Acho que é porque eu não dominei ele ainda Por isso que tá com isso Se for 110 Cara É muito ruim Por por dele até que é alto Se tiver alguma coisa Que desse mais fome Não Mas isso daqui Vai tirar a fome dele Vai dar Coisa Não Deixa Tem que ficar guardando Mesmo Tem que fazer Se tiver que se não te pego Agora mano Porque senão vai demorar Muito pra voltar Vamos pegar aqui as coisinhas Bom Tá tranquilo aqui Peguei Mano ele é até que pequenininho O Baryonyx Cara Quem já assistiu Jurassic World 2 O Reino Ameaçado Ele é bem diferente Do que isso daqui É bem diferente Mano Muito barrigudo Esse daqui Olha Mas beleza Pode vir Ah Ele tá achando isso aqui Deixa eu colocar a carne pra ele Peguei um pouquinho Vou colocar pra esse daqui Beleza O que que eu tô fazendo isso Normalmente Quando ele tá com bastante fome Ele passa de nível bem rápido Tá Então por isso que eu tô dando tempo Aqui esperando ele Ficar com fome Bastante fome Na verdade Eu queria que ele ficasse Porque já ajuda Bastante A mim Olha A comida dele ali Tá diminuindo Só que diminui muito devagar Cara Eu já coloco Ele já começa a dar aquelas abocanhas Já sobe rapidão As vezes dá pra você domesticar Assim de primeira Você coloca E já Já foi Entendeu Só por ele comer mais rápido Ele fica com mais fome Entendeu São estratégias Só que Tem que esperar Fazer o que Coelho não é nem tão necessário Deixa eu colocar já Vai Olha lá Já subiu 20.5% 27.3% 24.1% 40.1% Olha lá Tá subindo Vamos Mais Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouco 75% 81.8% 38.6% E parou Ele já comeu bastante Vocês viram que é bem É bem melhor Olha como subiu rápido Viram? É meio complicado Você tem que ficar esperando Se eu esperasse mais um pouco Ele já é rapidinho Entendeu? Mas a estratégia É isso aí Aí tem que fazer Isso aí vai fazendo Provavelmente daqui a pouco Ele já levanta Quero colocar a cela nele logo Pra gente tentar Retornar pra casa Ou seja Eu ainda não vou colocar Pra ele seguir não Esperar ele levantar Será que tem algum Outro lugar mais fácil Pra eu voltar? Porque aqui Em volta desse lugar Aqui só tem pântano Pântano Me complica a minha vida Você tem boa estamina? Espero que você tenha Bastante estamina Bom Pegamos um Baryonyx Deixa eu dar uma olhadinha Aqui nele Nível 27 Põe a serinha Deixa eu ver o negócio Piso É razoavelmente Tá bem ruim Jogando algumas coisas fora Bom Deixa assim então Estamina dele é boa? Não Não é boa Vamos fazer aqui né Espera aí garotão Vamos colocar ele pra seguir Vamos tentar voltar Tentar não Vamos voltar Tem que ir pra lá Bom Vamos lá Dá pra ir por cima? Então vamos por cima Tem uma rampa aqui Vamos por cima Tá seguindo Tá seguindo Tá seguindo Ele até que é rapidinho Mais ou menos Ele dá uns gritinho Tá Pula também Parece que ele é meio Ajeitado Passa de nível Quanto de ataque? 196 Deixa eu deixar o ataque Isso aí Sai meu querido Outro nível Aqui Acabamos de pegar ele Também fica mais fácil Passa de nível Bom 212 Vamos meu querido Vamos lá fora É mais ou menos É pra cá Meio que pra lá Pra lá Nossa Nossa Nunca precisava Nossa Nunca precisava Tô meio Putando uma surra Agora Vamos querida Volta aí Pronto meu querido Toma Tá vindo outro aí Na frente Não tá Mano Que unha Mano Vamos se mandar Vai Isso A gente tá Vindo Deixa eu aumentar O nível dele Rápido Tá vendo que é Aqui pântano Cara Pântano não é pântano Não tem como É pra lá Só que vou ter que Dar volta Nisso daqui Outro Baryonyx Sai Tem outro Baryonyx Lá na frente Caraca Quanto Baryonyx Meu Vai ser de nível De novo Sai Mente o zon Ai Ah não Esse jacaré javali Ele mexe O saco Mata ele Impodível javali Eu falo que o pântano é Tenso Deixa eu sair do pântano Um pouco Vamos subir isso daqui Bom Saímos um pouco Dali Deixa eu ver Isso daqui A Aumentar um pouco A vida de novo Aumentar o ataque Também de novo Isso daqui é interessante Negócio fora O que é isso O que é isso daqui Sangue de sanguessuga Opa O guarda Esse negócio é raro Petróleo Opa Pegamos até pérola Sílica Legal Eita Eu vou espirrar Eita Nois Obrigado Nois Saúde Para todo mundo É isso aí Vamos juntar Deixa eu ver Isso daqui Continuamos Para lá Tem que estar Pela beira Mesmo Vamos tentar Passar no meio Não É que Vamos passar Aqui Vai nesse meio Só Cara Sai Pra lá Nessa a gente já está passando de nível Outra cobra Ah não mano Vai tomar banho Sai Vamos por aqui Não, não dá A gente estava Não vai Estona boa Aqui não dá Para domar Ela Muito estranho Só nos outros jogos Nos outros mapas Quer dizer É isso mesmo Tentar ir por cima Já estamos aqui Mais fácil Outra A gente come Já é Acho que é Pra lá Não é Pra lá Ainda Outro Baleonix Ah lá Já vem Tem um bichinho aqui Nossa É aquilo Nossa Ele corre muito na água Esse gênio Ele come o que? Carne? Oh meu Deus Não Não Ah Eu matei ele Ai Gabriel Como você é esperto Mano Comigo sem querer Bom já foi Pesado Pesado Pra lá Deixa eu tentar Me livrar De algumas coisas Aqui Tá bem pesado Deixa eu tentar Aumentar o peso Dele na verdade Vou jogar Algumas coisas Fora Vou jogar Carne de peixe Só não Porque né Vai 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 Fora 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 Ele tá 35 Caraca Oh Tô jogando carne de peixe Vou passar de nível Até que rápido Fica difícil só pro agentável seguir depois né Muita pedra Bom tá conseguindo Então tá valendo Vamos chegando Bela viagem né Tavam muito longe Ficar colocando a câmera em primeira pessoa pra ver o mapa Bem melhor Ficar descendo Chegamos já Conseguimos Vamos por ali Porque eu não quero ir pelo mapa Pela água não Senão vamos demorar demais Vamos por aqui Olha como ele nada É ele gosta de peixe né Ele demora nadar bem Olha ele coloca tipo as patas pra trás Ele não é que nem os outros dinossauros Sabe que fica tipo chutando Legal Gostei Mais aqui na frente Cadê Ah tá é pra lá Aqui é o nosso refúgio aqui dos dinos aquáticos Só a stamina dele que passa rápido Não precisa melhorar isso também Se eu quiser pegar dupla Duplinha Eu acho que vou ter que aumentar isso daqui Não vai não Muito pequeno Bom felicidades Conseguimos chegar Como somos um Baryonyx Aqui ó Você tiazinha Vem cá Peguei Olha o que eu gosto mais Esse daqui de cor Do Argentavis É esse daqui vermelho Esse daqui ó Esse daqui é bonitão Olha Só que eu ainda tô melhorando demais Bom Enfim Pegamos aí ó Um garotão grandão aqui ó Pegamos o Argentavis Baryonyx Baryonyx Não foi Foi muito difícil não Vocês viram como é que foi Basicamente foi só derrubar ele Uns 4 tiros 5 tiros É isso aí cara Mano eu tava querendo muito pegar esse dinos Tava muito difícil Porque eu sempre tentava chegar perto dele Vocês viram isso Eu tentava chegar perto dele E me matava Enfim Me deixava tordoado E ficava difícil Mas é isso aí galera A gente vai finalizando o vídeo por aqui Então agradeço a audiência Se você quer assistir Obrigado Valeu É nóis Tchau